Fala, galera! Final de ano chegando aí e resolvi aqui compartilhar nesse vídeo os meus cinco melhores livros que mais me impactaram positivamente em 2019. Primeiro livro, As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman, livraço, que me ajudou muito a entender melhor como me relacionar com a Thaísa e levar o nosso relacionamento aí para o próximo patamar. Foi muito legal entender quais são as minhas linguagens, mas, acima de tudo, entender as linguagens da Thaísa e identificar aí os gaps de comunicação, por que a gente se estressava tanto, por que a gente não conseguia entender a linguagem do outro. O primeiro passo para essa evolução é realmente ter mais consciência dos seus altos falhos e dessa incompreensão aí constante entre homem e mulher. Então, foi um livro super prático, que é legal você ler junto da sua companheira ou do seu companheiro, porque ele vai te trazer insights aí bem significativos para você tornar a sua vida em casal muito mais harmoniosa. Segundo livro, Antes de Partir, da Brony Ware, livraço. Eu acho que talvez tenha sido o melhor livro da minha vida, porque ele traz aí a grande sabedoria de pessoas que viveram até o final de suas vidas e se arrependeram de uma série de coisas. E a Brony Ware, ela foi uma enfermeira australiana que acompanhou diversos pacientes terminais e a partir dessa vivência que ela teve acompanhando pessoas no final de suas vidas, ela pôde identificar os principais arrependimentos em comum, e foram cinco. Então, um livraço aí que eu super aconselho vocês lerem, porque é uma aula de vida e você não precisa esperar até o seu corredor aí de morte para você agir de maneira mais alinhada com a sabedoria de pessoas que já viveram diversas oportunidades, já tiveram vários arrependimentos aí que você não precisa passar pela mesma coisa. Terceiro livro, Mais esperto que o diabo, um clássico de Napoleon Hill. Não é um dos livros mais conhecidos dele, mas é um livro que realmente muda a vida. É uma conversa entre ele e o diabo que ele faz de uma maneira mais fictícia, mas que traz muita sabedoria sobre sucesso, sobre como você pode acordar para essa alienação aí que o diabo, ele acaba pegando 98% da população com os seus grandes aliados, os padres, os pais, os professores, os patrões. Então, é os quatro pais aí que acabam ajudando ele nessa busca do seu propósito. Então, um livro incrível, com uma porrada na nossa barriga aí, que apesar de ter sido escrito no século passado, ele é super contemporâneo. Quarto livro, O Monge Executivo, do James C. Hunter. Um livro incrível sobre liderança servidora, sobre liderar pelo amor e não pelo medo. Então, para todo mundo que está buscando reinventar aí o seu estilo de liderança, buscar uma liderança mais participativa, mais voltada para tudo que a gente vem falando aí do futuro do trabalho, é um livro super gostoso, fininho, que vai te trazer vários insights bem práticos sobre se tornar um líder de verdade. E o quinto livro é O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Um nome meio brega aí, mas só que um livraço também da Debbie Ford, que vem falando sobre a necessidade de você enfrentar as suas sombras e se tornar um ser mais completo, e não apenas bom, né? Como o Carl Jung dizia, é muito importante você entender as suas fraquezas, você enfrentar aí no dia a dia, você não botar a poeira para debaixo do tapete, porque assim você vai se tornar um ser mais autêntico, mais completo, mais vulnerável, e vai conseguir levar a sua mensagem para mais pessoas, gerando uma conexão mais intrínseca, mais verdadeira. Então, galera, são esses aí os cinco livros que me ajudaram bastante no meu caminhar, no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento profissional. Não tenho dúvida nenhuma que se você já leu algum deles vai concordar comigo, se não, dá uma olhada nos links aí de baixo, porque com certeza podem ser livros que vão te ajudar em aspectos importantes, aspectos fundamentais aí ao longo da nossa jornada. E é isso, se ficou com alguma dúvida, bote nos comentários, compartilhe esse vídeo com a galera aí, dê o seu like e lembre-se, se você está precisando de ajuda para se reinventar com mais qualidade de vida, dá uma olhada nos formados de transformação que eu venho apresentando aí na descrição, que eu posso te ajudar nessa jornada. Beleza? Até a próxima!